Rapaz, oficialmente Gabigol é reserva do Flamengo, reserva do Flamengo, São Paulo falou que ele vai ter que brigar agora pra conquistar o espaço dele de novo, que é ídolo, mas vai ter que brigar, que agora é Pedro, a vez de Pedro Aí eu te pergunto nesse momento agora, fecha os teus olhos, eleva os teus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro? Eu te pergunto, final Flamengo e São Paulo, final, final, olha a palavra final A palavra final e Gabigol combinam na mesma frase Gabigol no teu time é banco? Tu colocava Gabigol no banco na final contra São Paulo? Vale lembrar! Gabigol é o jogador do Flamengo que tem mais gol na história Tem mais gol do que Zico, Zico é o maior de todos Mas na final Gabigol tem mais gol do que Zico Jogador mais decisivo da história do futebol brasileiro, no meu ponto de vista Seria banco no teu time? Eu iria de Gabigol e Pedro